Na reunião da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, o Poder Legislativo convidou o Departamento de Jornalismo da TV Sudoeste para falar sobre os vídeos recebidos que mostraram a situação da cadeia. O vereador Claudemir Zanco fez o convite para debater o quadro crítico em que se encontra a cadeia superlotada no centro da cidade. Nós precisamos, com urgência, dar uma solução para os moradores. E o barril, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter, com certeza, uma fuga em massa. Porque quem conhece o interior e a estrutura não tem como acomodar 300 presos, alguns de alta perigosidade, enfim, e também, é claro, a questão do direito, do respeito, da dignidade daqueles que estão lá, amontoados. São gente, tudo bem, estão lá pagando, são criminosos, mas tem que ser tratado como gente. A TV Sudoeste, através deste jornalista, falou sobre as imagens em vídeo recebidas e sobre a importância da comunidade e autoridades políticas se reunirem em torno desta bandeira, na construção de uma nova unidade prisional. O presidente da Câmara, vereador Moacir Gregolim, deu até uma sugestão para o Estado de fazer uma parceria público-privada para a construção de uma nova cadeia. Se alguma empresa, algum empresário que tenha interesse, a ideia é essa, que tenha interesse de fazer uma permuta, aonde que o Estado repassaria toda essa estrutura para essa empresa, e a empresa, em contrapartida, daria o terreno e a construção. É uma ideia que pode ser estudada e se o Estado tiver esse interesse, e com certeza vai surgir algum empresário que tenha esse interesse, seria uma alternativa rápida para evitar toda essa burocracia que o Estado impõe, as leis impõem. Os vereadores apoiaram a necessidade de construção de uma nova cadeia pública de forma unânime e irão oficiar ao Executivo Municipal para iniciar estudos de viabilidade de um terreno para a futura construção.